Ah, por onde começar? Que tal... Era uma vez... Ah! Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei! Olha só! É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro não. Quem não conhece é essa de abrir o livro. Fecha o livro, assim não dá. Desculpa. No espaço sem dor. Não tá. Páxitos e Leand haja nova até os casados. Mesmo nesse vídeo, SEUVELIA魘pe Atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Porque papai, que você chora tão sozinho Me conta, meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado Sua filha está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Essa é a minha obrigação Não tenha medo, meu velho adorado Estarei sempre a seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seu carinho, seus cuidados Eu fiquei grande, estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre a seu lado Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu Seu olhar escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar Você sozinho, abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo e sou seus passos Sou sua luz e sou seus braços Sua filha abençoada Feliz aniversário, pai E desejo toda a sorte do mundo Sua fortaleza me dá segurança E confiança em minha vida Com você, aprendi muito Tudo o que sei, devo a você É muito bom lhe ver comemorar Mais um aniversário Fico feliz por estar participando Participando dessa festa Sua experiência me fez ser hoje A pessoa que sou Hoje consigo entender Por que te amo tanto Você é um pai incrível Especial Se eu tivesse que escolher Seria você o homem A quem sempre queria ter E sempre chamá-lo de meu pai Feliz aniversário A quem sempre quer ter Música É o nosso campeão Música Che, nesse dia especial Só se fala de outra coisa, né, che? Não poderia deixar de vir aqui Fazer uma homenagem no teu aniversário Cantando parabéns, Galdério Mais ou menos assim Não me pergunte Onde fica, onde fica o alegre teu Segue o rumo do teu paz Ah, eu vou cantar de verdade pra ti assim Parabéns, parabéns Saúde, felicidade E tu pôde a sempre Todo dia Fazia alegria Na lavoura da amizade E tu pôde a sempre Mais um grande abraço E um feliz aniversário pra ti Vovô Dury Te amo muito Feliz aniversário Gosto de você E eu torço pelo Figueirense também Que eu gosto de você No coração pra mim Estar Tchau 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 Tchau